Bom dia, bom dia a todos. Bom, primeiro, toda vez que você é escolhido para fazer parte de uma instituição como essa, é um orgulho muito grande. A Academia de Ciência do Vaticano não é simplesmente uma academia de ciência, ela é uma academia de panorama internacional, ela não tem nacionalidade. Lá estão pesquisadores de todas as partes do mundo que estão lá para discutir ciência e para, obviamente, deixar a igreja informada dos maiores avanços científicos e tecnológicos que o mundo vem passando ao longo das décadas. Foi muito bom, a rotina da academia é muito interessante, eles escolhem um tema para ser debatido em cada reunião que vai acontecer. Esse que passou foi complexidade em ciência. Complexidade significa como que a gente lança maneiras de estudar sistemas que nós não temos ainda o conhecimento básico de tudo que se passa. Esses são chamados sistemas complexos. São sistemas que a gente não pode usar ferramentas elementares para poder prever, para poder entender todo o seu funcionamento. E a igreja está interessada sempre na ciência, no que isso significa. Com relação ao recebimento da insígnia das mãos do Papa, foi muito bom. Claro que para quem é cristão, esse é um momento ímpar, né? Talvez todo mundo pense em um dia ter a chance de cumprimentar aquele que nós consideramos a maior autoridade do mundo cristão, que é o Papa. Então foi muito bacana, o Papa colocou a insígnia, que é uma medalha de ouro, de dupla corrente, e arrumou direitinho, aí segurou na minha mão, conversou comigo durante uns 3 a 4 minutos, falando sobre a importância que a ciência tem para a igreja, em especial para um país como o Brasil, que tem um papel muito mais relevante do que ser um país economicamente viável. É um país que pode, de fato, mudar o desenho da América Latina com o seu desenvolvimento, com o seu apoio, tanto da parte econômica quanto da parte científica e tecnológica. Foi muito importante, eu acho que, para mim, serviu bem para confirmar o que eu já sempre achei, que ciência não é apenas o avanço do conhecimento, ciência é um elemento essencial no desenvolvimento social. Você imagina o que seria a relação dos povos se não fosse a ciência. Ninguém nunca fez uma guerra por causa de ciência, mas se gerou muita paz por causa de ciência. Os cientistas estão interessados em colaborar. Na ciência é o único lugar onde as raças acabam desaparecendo. Você tem judeus convivendo com os alemães, convivendo com os africanos, convivendo com os latinos, convivendo com os americanos, convivendo com os franceses, totalmente em pé de igualdade. E já na história a gente sempre viu a ciência como um motivo de integração. As sequelas da Segunda Guerra Mundial foram aparadas, do ponto de vista de bem-estar ou mal-estar entre povos, com a colaboração científica. E o Vaticano está preocupado com isso. Ele está preocupado em usar a ciência como esse elemento de integração. Eu, particularmente, já me sinto satisfeito só por ter tido a chance de estar dentro do Vaticano, estar no convívio das pessoas da Academia de Ciência. Entende? De 36 participantes, 12 eram prêmio Nobel. Isso é uma coisa muito importante para a gente ver como as pessoas pensam, qual o aprocho que eles dão. Tivemos lá a presença de autoridades, inclusive do mundo árabe, do mundo russo, mostrando suas ideias. Para mim já foi um grande privilégio. E, obviamente, eu não vejo isso como um crédito, eu vejo isso como mais uma obrigação que eu tenho. Eu não estou lá representando o Vanderlei Banhato, eu estou lá representando uma opinião da ciência brasileira com relação a certos tópicos, com relação a certos ingredientes que a ciência tem que ter no convívio com a demais sociedade que faz parte dos diversos países. Então, para mim, tudo tem sido muito, vou dizer assim, satisfatório. Professor, queria aproveitar o momento e parabenizar o senhor mais uma vez em nome da DBC-FM, da sua direção, dos seus milhares de ouvintes, com toda certeza, e também de internautas que têm a oportunidade agora de ouvi-lo e vê-lo através da DBC-FM, e desejar com toda certeza toda a sorte do mundo e muito mais sucesso. O trabalho que o senhor faz é digno de todos esses incômodos que agora o senhor recebe, com toda certeza. São trabalhos fantásticos voltados, como o senhor disse, à melhoria do ser humano, a tirar aquela dor que o ser humano sente. Nós vemos o trabalho que o senhor desenvolve, é simplesmente fantástico, e isso aí faz jus. Com toda certeza que o senhor receba muitos e muitos mais títulos. Parabéns mais uma vez. Eu é que agradeço, inclusive foi um papa que disse que a ciência só tem sentido se produzir um homem cada vez melhor, e a gente tem que seguir isso a sério, principalmente nesse momento de crise que estamos aí, vamos dizer, desvalorizando a vida humana, desvalorizando a vida do planeta em todos os seus aspectos. É importante que a ciência tome uma posição em prol da vida, em prol do bem-estar, em prol do desenvolvimento do ser humano e de tudo que está ao seu redor. Então eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Jornal DBC Web Obrigado.